Fala tio Chico, boa noite. Boa noite pra rapaziada aí também que tá assistindo a live. E ali não? Meu nome é Rafael, aqui do Rio de Janeiro, capital. E cara, eu tenho uma dúvida, mas também tenho um alerta pra falar pra rapaziada aí. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio, eu tinha uma Fazer, uma Fazer 250, FZ25, 2019. E eu fui furtado no mês passado. Deixei minha moto lá perto da casa da minha namorada, né? Na rua. E passou um cara de moto. Eu vou deixar até um vídeo pra vocês, se você quiser me gostar. Se você quiser mostrar o vídeo aí. Mas deixei a moto e acabaram furtando, né? Aquele lance da chave, da ignição, né? Bate na ignição e tudo mais. Vou especificar aqui, porque eu também não sei como funciona muito bem. Mas enfim. Pra quem tem Fazer, cara. 250, FZ25. E a XRE. Aqui no Rio, cara. Tá impossível. A gente tá roubando muito, muito, muito. E... Cara, eu recomendo você colocar uma tranca no meio, uma tranca na roda, no disco. Ou uma tranca no acelerador. Porque, cara, tá entrou sim. Eu também tenho um amigo que tem uma XRE. Ele comprou a XRE. Ele tem quatro meses, mais ou menos. E ele já sofreu duas tentativas de furto. Na XRE dele. Aquele modelo de vento. E... Só não levaram a moto dele as duas vezes, porque a moto tinha larga. Então, começou a apitar e... E os... Que os miliantes, eles... Saíram correndo, né? As duas vezes. Então, rapaziada. Quem tem Fazer. Quem tem... Não só Fazer. A gente tem aqui no Rio, né? Qualquer moto. Eles estão roubando muito o final do ano aqui no Rio. Muito, muito. Então, fica de alerta aí pra quem... Pra quem não quer ter só moto roubada ou cortada. Acredito que também em São Paulo também esteja assim. Por conta do final do ano. Então, vale a pena ficar atento. Comprar uma tranca, pelo menos. E não deixar de colocar seguro, né, rapaziada. Porque eu tenho seguro. Tô esperando o seguro me dar a indenização. Então, menos mal. Eu tinha moto... Comprei a moto tinha seis meses só. Pra vocês verem como é que no Rio tá. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Valeu. Ah, e a dúvida, tipo... Que eu esqueci. Acabei esquecendo. É... Eu tô afim de pegar agora ou uma Lander ou uma Teneré. Uma Lander acima de 2019, né? Que ele mandou mais novo. Ou a Teneré. Eu tô indo na dúvida entre as duas. E eu sei que a Teneré não tem ABS, né? Mas... Tio Chico, vale a pena, mesmo assim, optar pela Teneré ao invés de Lander. Porque eu gosto das duas, né? Mas eu tô... Tô me tendenciando mais pra Teneré agora. O que você acha? Dá uma luz aí. Valeu. Um abraço aí pro pior canal do YouTube. Obrigado, Fih. Ó, seguinte. Ô, ô, Rafael. Deixa eu tirar só aqui minha jaqueta. Porque tá realmente, viu? André Silva tá perguntando esse frio aí, tio Chico. Não tá frio, não. Tá quente. É o seguinte. Rafael. É... Obrigado pela sugestão aí. Pela... Pela dica, né? Eu vou dar a dica disso aqui. Por isso que eu cortei. Porque eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Sabe o que que é isso aqui? É uma trava de guidão. Uma trava de... Você bota isso aqui no freio da moto, tá? Isso aqui você compra no AliExpress. Tá vendo isso aqui? Isso aqui você bota no guidão. Na manete. Na manopla. Desculpa, manopla. E aqui vai no freio. E aí você vem aqui, ó. Abriu. Fechou. Foi lá. Botou no guidão. Botou no freio. Fechou. Já foi. Tá aqui. Ou... Colocar isso aqui junto com o cade... Uma trava de... De disco de freio. Colocando na roda traseira, tá? Não bota na dianteira, não. Se você tem disco de freio na roda traseira, não coloca... Essa trava de disco na roda dianteira, não. Pelo amor, tá, gente? Bota na roda traseira. Porque vai que você esquece... Pelo menos na roda traseira a roda trava. Na roda dianteira você cai. Agora, isso aqui... Eu uso, tá? Quando eu vou para um lugar mais sinistro assim que eu tenho que parar a moto... Principalmente moto mais barata que eu tenho... E aí, os caras olham assim e falam... Ah, isso aqui eu carrego. Por exemplo, Severina. Minha Severina mesmo. O cara pode carregar a moto. Mas para ele carregar e sair correndo, alguém vai dizer... Oh, ladrão, miséria. Só que aqui eu boto isso aqui, ó. Isso aqui é barato, tá? Comprei no AliExpress há alguns anos. Isso aqui é baratinho, ó. Eu falo, vai, ó. E ainda boto travinha no disco da roda traseira. Na Severina não tem disco na roda traseira. Mas isso aqui, ó. É muito importante para você, tá? Porque isso aqui já evita dor de cabeça. Porque mesmo que o cara vá lá na ignição e leve... E bote a moto para funcionar. Mas ele ainda vai ter que arrancar isso aqui. Isso aqui vai dar trabalho para ele. Vai dar bastante trabalho. Porque até todo mundo olhar que ele está querendo quebrar isso aqui... Aí o povo já grita. É vagabundo, é ladrão. Então tá aí. Tá aqui a dica, ó. E sobre a... A Lander ou a Teneré. Eu não estou indicando mais Teneré, cara. Para comprar agora. O povo está louco, está pedindo preço maluco na Teneré. Não tem ABS, então compra a Lander, cara. Compra a Lander nova. Não, não força não, mascoto. Não força não. É o seguinte. Você não vai deixar isso aqui... Quando você para a moto na rua... Você vai ficar quanto tempo na rua? Eu estou falando moto na rua. Isso aqui é para botar a moto na rua mesmo. Na rua. Quantas horas você vai ficar? Duas, três horas? Não. Isso aqui não vai ferrar. Não vai ferrar. Você vai ficar algumas horas. E não é o dia. Não é toda hora. Né? A não ser quem realmente... Deixa a moto na rua. Deixa a moto na rua. Tipo, todo dia. E mesmo assim, sei lá. Doze horas por dia. Aí vai ter que achar uma solução. Que é colocar... Eu tenho também aqui. Só que eu tenho que olhar onde é que está. Mas eu tenho. É uma trava de disco menorzinha. Pequenininha. Amarelinha. Então eu tenho também. E aí coloca a trava de disco na roda traseira. E coloca. Agora isso aqui me ajuda quando eu vou para o centro da cidade. Que eu tenho que parar a moto no meio da rua. Até em Malaya mesmo eu faço isso, tá? Aí eu vou lá. Paro no centro. Que é ficar no meio da rua mesmo. Vou lá. Coloco aqui, ó. Vou lá. Abri. Coloquei, ó. Já foi. Fechei. Vou ficar lá no centro da cidade. Sei lá. Duas horinhas. Tá aí. Não vai dar problema. Tá bom? Não vai dar problema, tá? Isso aí é questão de uma hora, duas horas, tá gente? Isso é uma situação pontual. Não é para você que vai deixar 12 horas a moto lá de fora todo dia, tá? Se você tem uma moto e vai deixar 12 horas do lado de fora todo dia, bota uma trava de disco na roda traseira. Isso aqui ajuda também, tá? Agora essa aqui, ó. É de alumínio e eu comprei no AliExpress. Baratíssimo. Coloca no AliExpress lá. É trava, alumínio, freio, moto. Trava de alumínio, freio, moto. Pode botar assim que você vai achar. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês olharem rapidinho. Deixa eu ver se eu em poucos minutos aqui eu consigo achar e mostrar para vocês. Eu estou abrindo aqui o AliExpress e eu vou usar essas palavras-chave, tá? Trava, alumínio, moto, freio. Trava, alumínio. Não sei se dá para vocês verem. Trava, alumínio, moto, freio. Está aqui. R$ 70,00. R$ 80,00. Está vendo aqui? R$ 80,00, R$ 70,00. Tem as menorzinhas para você colocar na roda traseira. Tem em plástico também. Só que esse plástico aqui tem um plástico por fora e deve ter algum metal por dentro. Já são mais baratas, tá? Eu prefiro o sólido. Tem esse aqui também. Eu não gosto dessas aqui não, tá, gente? Eu prefiro essa aqui que eu tenho mesmo. Já uso há alguns anos. E nunca me deu problema. R$ 70,00. Frete R$ 18,40. Está aí, ó. Essa aqui. Pronto. Já achei rapidinho. Está vendo? Achei super rápido. Está aí. Alumínio CNC. Está aí. Pronto. Está bom? Então, usa essa palavra-chave. Trava, alumínio, moto, freio. Vocês acham aí? Fica na faixa de R$ 80,00 e R$ 90,00. R$ 90,00. Vale a pena. Agora, também recomendo que vocês comprem uma trava menor. Uma trava de disco, tá? Menorzinha. Que são essas aqui, ó. É bem baratinho, gente. Essa aqui também, ó. Essa já é mais cara, ó. Essa tem um alarme. Se não me engano, essa aqui vem com alarme, ó. Bloqueio, alarme. Aí, isso aqui, ó. Está vendo? Isso aqui, se o cara mexer, a moto vai gritar, vai se tremer toda. Vai falar, socorro! Está aqui, ó. E ainda chama a polícia. Ó, 130 decibéis. 130 decibéis. Você está doido? O bicho vai sair correndo, chamando a mãe dele. Está vendo? Você está doido, ó. Alarme. Está aí, ó. 150 conto, tá, gente? Isso aqui, ó. Tem vários alarmes que você botar. Vale a pena, tá? Essas coisinhas aqui valem a pena. E o frete, é. Vai dar mais de 150 conto. Vai dar uns 160 e alguma coisa. Quase 170 reais com o frete. Tudo isso aqui vale a pena, tá? Para evitar esse tipo de furto. Eu falei, é, é furto, né? Vale a pena. E é barato, tá? Você compra lá no AliExpress, sai bem mais barato do que você perder sua moto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.